As bromélias, olha quantas bromélias lindas aqui Várias colorações naturais delas Dá uma olhada, amigas, o valor é a partir de R$ 29,00 As bromélias lindas, hein? E essa planta maravilhosa, R$ 50,00, amiga Olha que linda Essa outra maravilha aqui R$ 24,00 Essa maravilha aqui Essa amarelinha R$ 23,00 Brom compacta, R$ 23,00 Bromélia, R$ 24,50 Olha que linda Essa bromélia Bromélia, R$ 24,50 Olha que fofura Amigas, dá uma olhada aqui no nome É uma bromélia tilandícia R$ 22,00 Olha que fofura R$ 22,00 Olha que limpeza Amigas, olha que vaso lindo Que plantinha mais delicada R$ 20,00, mil cores R$ 20,40 Esse vasinho lindo Amigas, olha que planta linda Para o seu jardim Pensa numa planta linda Sabe quanto? R$ 9,50 Dá uma olhada nisso Olha aqui Como estava muito baixo Eu levei para o alto Olha aqui R$ 9,50 Olha que vasos lindos E olha que vaso lindo Esse vaso comigo ninguém pode Dá uma olhada R$ 48,50 Esse vaso lindo Muitas folhagens aqui Amigas Espada de São Jorge Lança de São Jorge Olha a lança de São Jorge Que é enorme Vamos ver o valor da lança de São Jorge Vamos ver se eu consigo ver o valor da lança de São Jorge Que é bem lá embaixo Mas olha o tamanho dessa lança de São Jorge Amigas R$ 66,00 Um vaso maravilhoso desse da lança de São Jorge Muito, muito lindo Muito lindo Essa espada Essa espada lança de São Jorge Muito lindo R$ 42,00 Um vaso de espada de São Jorge Olha aqui Que lindo Essa plantinha linda aqui R$ 15,00 Tem branquinha E cor de rosa O nome dela Angelona R$ 15,00 R$ 31,70 Os rabos de macacos Lindos Muitas, muitas plantinhas E amigas Muitas O cacto amendoim Vamos ver o valor O colar de pérolas Amigas Mas olha Super formado Dá uma olhada nisso Que lindeza que está esse colar de pérolas O valor, amigas R$ 36,00 O colar de pérolas Amigas As suculentas A partir Amigas De R$ 4,00 Esse vasinho lindo Dá uma olhada nisso Que fofura Você escolhe qual você quer Que lindo Olha o cedum bronze Maravilhoso Vários, vários tipos Amigas Por R$ 4,00 A partir de R$ 4,00 Olha isso A covinata Está bem grande Sedum Dá uma olhada Que grande Que lindo R$ 4,00 Olha amigas A diferença Uma espada de São Jorge Bem diferente Por R$ 21,60 Olha que luxúria Que luxo Dá uma olhada Nisso Amigas R$ 27,10 Dá uma olhada Para você colocar Na porta Do seu salão De cabeleireiro Que lindo A lança De São Jorge Pequena Eu mostrei Uma bem grande Ali Essa é a pequena Vamos estar vendo O preço Já já Ela vai pegar Certo Flores R$ 19,50 A lança de São Jorge Olha que maravilha Eu acho muito lindas Essas lanças De São Jorge Vamos ver o valor Dessa Olha a diferença O que eu amo Aqui nesse Gardem É as diferenças Muitas diferenciadas Muitas diferenciadas Amigas A partir de R$ 19,50 Essa grande E vamos ver A pequenininha Quanto está Vou estar olhando Vou estar olhando o valor Para vocês R$ 11,60 Amigas Essa mini lança Aqui O pote mini Olha que lindo Olha a haste floral Dessa echevéria Que fofura Aqui são as echevérias Grandes Olha Que lindas Dá uma olhada Amigas Olha a haste floral Dessa planta Olha que belíssima Minhas queridas Vamos ver Essa que eu não conhecia Vamos ver o valor Olha que orquídea Belíssima Muitas orquídeas Lindas aqui Viu amiga Vamos dar uma olhada Muitas orquídeas Cada uma Com o seu valor Essa aqui Está R$ 39,50 Essa maravilha Essas Os potinhos Brancos Assim Tudo é R$ 39,50 Olha que lindo R$ 20,95 O mundo encantado Das orquídeas R$ 33,00 Essas maravilhas Aqui de orquídeas Amigas Muitos vasos Aqui Muitos vasos Muitos vasos lindos Dá uma olhada A parte dos vasos Que luxo Muitos vasos lindos R$ 11,80 Olha que diferente R$ 11,80 Olha que fofura Amigas Mudinhas A partir de R$ 4,10 Dá uma olhada Quantas mudinhas Tem aqui Muitas 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 Amigas Muitos vasos Aqui Tá Muitos vasos Lindos Dá uma olhada A parte dos vasos Que luxo Muitos vasos Muitos vasos Lindos R$ 11,80 Olha que diferente R$ 11,80 Olha que fofura R$ 20,00 Que lindo R$ 17,45 R$ 17,25 R$ 15,45 R$ 4,45 R$ 6,30 R$ 1,95 Os miudinhos Olha que lindeza Amigas Que lindeza R$ 17,50 R$ 27,00 Esse grande R$ 7,70 R$ 3,00 Esse menorzinho Aqui né R$ 3,95 R$ 5,10 Então amiga Tem de vários valores Como vocês estão vendo De muitos valores R$ 10,70 Essa de canto Dá uma olhada Que lindo R$ 1,95 R$ 1,95 R$ 1,95